E assim, tá apresentando muito bem, eu acho incrível a apresentação dela, e também ela trouxe o público que ela agregou ali na Fazenda, ela trouxe com ela as fadinhas, o fandom dela que é das fadas, então a gente gosta muito da Raquel, e agora, Val, desses 100 participantes, apenas 20 estão no glamour da mansão, que ela já acabou bem. E fazem o que o dia inteiro, esse pessoal? Brigam, fazem atividade, ontem teve votação cara a cara, nossa, brigaram, brigaram, tem um palhaço que era do Patati Patatau, Bruno Cardoso, tem a Lisiane Gutierrez, que você deve conhecer, também é, a Lis é da sociedade, morou nos Estados Unidos, foi presa lá nos Estados Unidos, a minha briga de festa, pressão, 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 foi briga de festa, mas foi solta, Mas aí tem aqueles negócios que eles fazem lá de sexo, debaixo do cobertor também, aparecendo? Menina, ainda não tem casal, mas teve na vila, Bifão, lembra da Bifão, famosa, ela de férias com eles, também fez Fazenda, ela ficou com cinco meninos, inclusive ela ficou com o Guipa, ficou com o Guipa e ficou com o Bruno. Ô Bifão, hello, hein, querida, segunda periquita. Pois é, ela causou briga de dois participantes, só que ela não entrou, ela ficou na vila, ela não passou na votação. Bifão deu muito. Bifão, não deu, não rolou pra Bifão, mas os dois que ela ficou, subiram pra mansão. Então lá, causando entretenimento, um deles tá na zona de risco, que é onde os podem, zona de risco é onde três participantes podem ser eliminados. Então a zona de risco, quem tá elencando é o Bruno Cardoso, que é o palhaço, a baronesa, a baronesa que fez Power Cup, ou seis, mãe do MC Gui. Ah, o MC Gui, então. Eu já esteve em casa, a gente gravou uma matéria com o Rodrigo Fala lá em casa. Bacana. Ele é um querido. Ele é um querido. E a baronesa tá na zona de risco, que é essa zona de eliminação. E ganha o que, se ganhar? Ganha um milhão de reais. Ah, um milhão? Um milhão. Ah, tá bom, não dá pra comprar um carro. Tá bom, né, lógico. Dá pra comprar um carro, no nível assim, dá pra... Carinho, dá. Que carro que você compraria ali com um milhão? Um milhão não dá nem pra comprar uma Porsche, querida. Tem que comprar aí uma... Dodge Ram. Vem em mim, Dodge Ram. Ai, deixa eu voltar a minha postura aqui. Mas é isso, né, gente? E aí a gente tá com esses três e o Rambo. O Rambo é um personagem que era anônimo. É Rambo. É um rapaz que é paz e amor. Bacana, é um cover do Rambo. É mesmo? É. Mas ele é aquele fartão, assim? Mais ou menos. Mas é um cara bacana. Ele tá em ascensão. Põe foto do Rambo aí, maravilhoso. E o Rambo tá famoso, viu, Val? Porque a galera tá atacando. Eu vou torcer pro Rambo, então. Olha, gente! Cadê o Rambo? Deixa eu ver o Rambo. Inédito. E solta aí, Lé, que é uma foto do Rambo. E assim, o Rambo, ele tá sendo muito perseguido na casa. Por quê? O Guipa, que é um vilão, um antagonista, porque ele vem brigando. Ele tem sido muito grosseiro. Ai, que... Nossa, é o Rambo. Nossa, é hora da parecida. A Val se deparando pela primeira vez com o Rambo aqui na Record, gente. Olha, ele que maravilhoso. Ele tá meio fraco pra ser Rambo, né? É, mas é uma caricatura, é uma personagem. Mas eu achei, mas vou torcer pra ele, vai. É uma figura, cara. É uma figura. Ele deve ser engraçado. Ele é. Tem algum vídeo do Rambo pra Val assistir? O que ele faz lá? Ele baixa? Ah, lá ele tá apanhando. Luta? Ele tá apanhando, não fisicamente, apanhando dos participantes. Por quê? Um dinâmico, a baronesa, por exemplo, chamou ele pra zona de eliminação, achando que ele era fraco. Só que, aqui fora, o Rambo tá forte. É, baronesa. Hello, hein, querida. Hello. A baronesa tá afundando e ele tá subindo. Você vai afundar e o Rambo vai subir. Então, exatamente. Porque ela colocou ele na zona de risco, achando que ele era fraco. Entendi. E aí, ela caiu junto nessa zona de risco. Eu vou seguir o Rambo. É, vai seguir o Rambo. Já gostou do Rambo, gente. Então, a galera que torce pro Rambo já podem ficar felizes. Vamos lá. Ó, meus jacarés bocudos aqui. O pessoal sobe jacarézinho. O que que é? Essa é uma pergunta? Jacaré bocudo. Aqui, a galera. Val é demais. A Isabela tá aqui mandando pra você. A galera gosta, gente. Tchê Rí tá aqui morrendo de risco. Tchê Rí! Você gostou do Rambo. Tchê Rí? Porque a galera é... Eu gostei do Rambo. Por que não? A Pri também. Acho que o Rambo não faz o tipo da Val. Não pra isso, gente. Sabe que eu tô solteira e agora tem que... Não! Calma! Agora eu tô solteira e ninguém vai me segurar. Ô, meu Deus. Tá solteira, Val. Não por muito tempo. Não por muito tempo. Já tá ficando, Val. É claro, né? Tô viva.